Arena CBN Oferecimento Munkimak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkimak.com.br Apresentação, Eliel Almeida Como eu gosto da trilha sonora do Arena CBN, hein? Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. Quartou, hein? Quarta-feira, 4 horas e 5 minutos. Cá estamos para mais um Arena CBN para toda a região de Campinas, região metropolitana de Campinas, região conhecida como RMC. Está pensando o quê, hein? Vamos juntos até às 5 horas da tarde com o nosso Arena CBN. Hoje, para, claro, falar de Libertadores da América, falar de Copa Sul-Americana. Quem duvidou do timão? Aí, ó, todo poderoso timão colocando os críticos nos seus devidos lugares, tá bom? E ontem nós tivemos alguns outros brasileiros em campo também, como o Flusão pela Liberta, o Atlético Paranaense pela Sula. Teve bastante coisa acontecendo além da vitória espetacular do vôlei. Renato, o vôlei Campinas, para cima do Cruzeiro. Vôlei este desacreditado aqui por Carlão de Freitas. Muito, muito descredibilizado. Vili-pendiado. Carlão de Freitas disse que nem precisava do terceiro jogo. Que essa passagem que o vôlei Campinas gastou para Minas deveria ser investida em outra coisa. Tinha reformulação. E hoje, o pessoal do Horácio de Leu foi para cima e comemora o avanço à semifinal para encarar o Guarulhos e Carlão de Freitas. Teve que engolir as palavras. Chora. Quem nunca, né, Lupe? Engoliu as palavras. É aquilo, né, Eliel? Quer falar demais. Quer entrar num assunto que não tem conhecimento. O Carlão de Freitas no futebol, no basquete, no golfe, no jogging, no beat, no tênis. Aliás, Carlão de Freitas, ele conhece cada passo dos jogadores de tênis. Ele conhece o ranking do Irã, quem é o primeiro do Irã. Ele todo dia traz manchetes aqui envolvendo atletas estrangeiros. Só que quando o assunto é vôlei, ele não sabe. Outro dia deram uma rede para ele de vôlei, ele pensou que era para pescar. Ainda bem, né? Teve um colega nosso. O Horácio de Leu usou a gravação. Nossa não, sua, né? Sua. E aí acabou escondendo a gente. Não joga aqui não, viu? Queria pedir desculpas aí ao Fernando Maroni pelas falas impensadas do nosso comentarista, mas enfim. E embasadas por William Cabello, que hoje sequer veio no programa. Não teve coragem. Não teve coragem. Não teve coragem. O William Cabello teve a capacidade de dizer que vôlei não era esporte para a cidade de Campinas. E aí, ó. Aí. Tá aí. E sumiu, né? Sumiu. Sumiu. Mas enfim, quem não sumiu sabe quem foi, Luque? Quem foi? Fábio Scheibe. Ah, sempre, né? Tá lá. Apareceu na vida de outras pessoas aí também de volta, né, Scheibe? É. Tudo bem? Boa tarde, Chá. E aí caiu o Scheibe. Mas assim, o Scheibe precisa entender que desde manhã o negócio já não estava bom. Verdade. Então ele precisava... Ele tá em São Paulo hoje? Então a gente nunca sabe onde ele tá. Ah, então sim. É melhor chamar o Pio pra fazer o Arena, então. Cadê o Pio? O Pio entende de vôlei. Chama o Pio. Pio, pode deixar recepção, levantamento. Bruno Lima! Bruno! Bruno! Pode deixar, pode deixar. Lima! Acabou! Ó, olha aí. Arrepia. Acabou! Olha aí. Campinas está na semifinal. Faz história. Faz a história acontecer na Superliga. Que isso, hein, velho? A Renata Rondini fartou? Fartou. Fartou. Passou mal? O barulhinho atrás. Assustou com esses gritos aí do Rafael Pio? Assustou, mas foi muito boa a transmissão, hein, gente? Muito boa. Que jogão. Cruzeiro, passa amanhã. Tá bom? O frete é grátis, fica à vontade. Wallace, não deu, né? Não deu. Talvez se tivesse focado mais no esporte do que nas coisas alheias, Wallace, vocês conseguiriam avançar. Mas não deu, né? Não deu. Não foi dessa vez. E outra coisa também pro pessoal de Minas, aproveita bastante o queijo e a cama quente. Tá bom? Nossa, mano. Demos o troco. Tá um piado. Não, eu tô. Um duvidou do vôlei Renata e o outro. Ganharam da gente aqui em Campinas. E foram pra Minas já, ah, vamos cumprir tabela de novo. Não é assim, não. Aqui a coisa é diferente. Nesse Felipe Ferraz na ponta da minha. Aqui é diferente. Estamos agora com o presidente da empresa que patrocina o Cruzeiro. A empresa não tem nada a ver com isso, não. Que, aliás, faz um belo trabalho de incentivar o Esporte Olímpico. Mas o pessoal lá que... Sabe qual foi o problema? O problema é que o jogo da volta lá em Contagem foi na altitude. Por isso que o Cruzeiro perdeu. Porque o jogo foi na altitude. Por quê? Porque os caras entraram de salto alto, né, rapaz? Entraram de salto alto. Vamos ter humildade. E agora, o rapaz que vai falar agora no microfone me mostrou uma arte do próximo adversário. Que já tá querendo polemizar também, hein? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Cenas dos próximos capítulos. Tudo bem, Pio? Parabéns pelo jogo de ontem. Você foi muito bem, viu? Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão. A todos do Arena, muito obrigado. Que jogo, né? É que quando o jogo é bom, fica fácil também, né? O jogo proporciona. Bruno Lima, eu te amo. Ficou marcado, você sabe. Bruno Lima, eu te amo. Sou apaixonado por Bruno Lima. Mas ontem eu fiquei mais apaixonado na reta final do jogo por Maurício Borges. Estava meio esquisito no começo, meio estranho, mas depois, quarto e quinto sets, ele assumiu, né? Falou, deixa comigo. E é a prova de que eu não entendo nada de vôlei, né? Nos primeiros ali, depois que Campinas perdeu o terceiro set, que fez 2x1 pro Cruzeiro, eu mandei pro Pio, esse Maurício Borges tá esquisito. Mas ele tava esquisito. E de repente acabou com o jogo. Não, mas ele tava estranho. Surpreendeu. Surpreendeu realmente. Teve uma hora que o Gonzalez foi discutir com a arbitragem, o Borges correu lá, puxou o Gonzalez, que é mais experiente que ele, até em termos de idade. Falou, calma, 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 calma. Não vamos reclamar, não vamos entrar na pilha. Não vamos entrar nessa pilha, senão depois a cabeça já era. A cabeça muda. Exato. Ele, cara, ele assumiu o quarto e quinto sets, foi impressionante o que fez o Maurício Borges. Aliás, ontem eu confundi, eu não sabia quem era o Rodriguinho, o Muriarte e o Bruno Lima. Eu sou todos iguais. Os três são muito parecidos, cara. E curiosamente são todos argentinos. É, o Rodriguinho não, né? Ah, então pode dar uma investigada. Pode dar uma investigada, porque eu vou falar pra vocês, são muito parecidos. Muito. Muito idêntico. O Muriarte e o Rodriguinho parecem irmãos. Parece irmãos. Quando pega aquele ângulo que o Muriarte tá na rede e o Rodriguinho preparando pro saque, cara, você fica na dúvida. É impressionante, é impressionante. Dá pra diferenciar só pela estatura, realmente. Exato. Aí chega o Bruno Lima ali, aí confunde tudo. Confunde. A gente já não sabe quem é quem mais. Muito parecida mesmo. Mas o Campinas fez um grande jogo, avançou, né? Claro, brincadeiras à parte, todo respeito ao Cruzeiro. Mas ficou pelo caminho um dos maiores investimentos do vôleibol nacional, né? Ele é o dobro do segundo maior investimento. Olha isso. O que o Cruzeiro tem de verba anual, eu vou abrir aqui, em torno aqui, também vou abrir. Não é segredo pra ninguém. Pouco mais de 23 milhões, 23, 24 milhões anuais. Nossa. O segundo, eu não sei fazer quanto dá por mês, mais ou menos, só pra eu fazer um negócio aqui. Tem um time que na Série B não vai gastar isso por mês. Na Série B do Brasileiro do Futebol. É verdade. É verdade. Tem time na Série A que não chega a 2 milhões. Numa derrota dessa. Série A. Pode ter. Porque se a gente falar que Corinthians, Palmeiras e Santos chegam a 4, 5 milhões por mês, os outros times que estão chegando agora não chegam a 2 por mês. Mas uma derrota dessa no Cruzeiro pode ter um processo de insolvência? Tem, tem. É uma derrota pesada. Tem uma coisa que eu não concordo no vôleibol. Acontece um futebol? Acontece. Só que é um pouco mais blindado essa situação. Se a gente pegar os times de vôlei hoje, antes de começarem os playoffs, os jogadores já sabem onde vão jogar na próxima temporada. Os caras já estão acertados com todo mundo. Então, por exemplo... Eu lembro muito bem da Superliga passada, quando a gente transmitia, e o pessoal já falava, o Felipe Roque já vai jogar no São José. Vai jogar no São José. Já está tudo certo. É verdade. E aí, Campinas enfrenta São José dos Campos com o Felipe Roque já sabendo que na próxima temporada vai jogar em São José. Ontem, o Uriarte já sabe que vai para São José. E o Brasília, que é de São José, vai para o Cruzeiro. Você já imaginou se esses times passassem? Como que eles se enfrentariam depois? Mas até o atleta desfoca, porque você está em meio de uma negociação. Aquilo, na verdade, já é algo que, de repente, pode fazer parte do passado do atleta. Exato. Já vislumbra o futuro. Aconteceu recentemente com o Rômulo no Palmeiras, né? Sim. Jogando no futebol é mais velado. Uma semifinal com já contrato assinado com o Palmeiras. E, curiosamente, depois de ele ter sido eliminado, terça-feira ele já estava com a camisa do Palmeiras jogando para o Argentino. Um negócio bizarro, né? Teve um detalhe que, assim, esse aí eu peguei mágoa. Lucão. O Lucão, ele vinha de uma sequência de contusões, nada sério, mas vinha sentindo. Ele assina um contrato com o Cruzeiro. E aqui eu não estou falando do caráter do Lucão, não. Mas ele assina um contrato com o Cruzeiro, ainda sendo jogador de Campinas. E o contrato, ele dizia o seguinte. Se ele tivesse que passar por cirurgia, se ele se machucasse, alguma coisa nesse sentido, o contrato poderia ser desfeito. Nossa, largou. Cara, ele começou, obviamente, é natural no ser humano a tomar muito mais cuidado em quadra. Ele não pulava mais como pulava, ele não vinha para cima, até que ele começou a jogar cada vez menos, e aí veio a transferência para o Cruzeiro. Aliás, a passagem do Lucão, que chegou como estrela. E lamentou, né? Porque ficou pelo caminho ontem, né? E aí ficou pelo caminho ontem no jogo que ele foi titular, né? Porque o Clé de Nilson vinha sendo titular. E, aliás, foi uma decisão errada. Como que é o nome do técnico lá? Felipe Ferraz. Bonito o Felipe Ferraz, aliás, hein? Você gostou, Lupe? Lembra muito quando eu era mais novo. Ah, mas muito bonito o Felipe Ferraz. Decisão errada dele, porque o Clé de Nilson, na minha visão, tinha que ser titular. Foi pelo nome, acho, né? Eu também acho. Um jogador mais rápido, mais ágil, de uma estatura maior. E ontem o bloqueio de Campinas estava funcionando demais, cara. E o fundamento do Cruzeiro estava muito ruim. Muito ruim. O time teve uma sequência de quatro saques errados no 4x7. Todos na rede. Todos na rede. Todos na rede. Incrível. O Cruzeiro ontem estava numa noite esquecível. Estava, estava. Esquecível. E o Wallace sendo bloqueado a todo momento. Ah, mas aí eu fico feliz. Eu também. Eu acho legal. Somos dois. E para acabar também, com a rapaziadinha que faz nas redes sociais, hashtag Wallace na seleção. Olha o outro que chegou aí. Você imagina o Wallace nas Olimpíadas pegando os poloneses, os russos pela frente. Não passa uma. Dois metros e meio de altura com 25, 26 anos. Cara, o Wallace já foi. O Maurício Borges, que aliás está jogando muita bola. Que isso. Mas em alguns momentos tinha um arranque de balsa para pular. Conseguia chegar na bola. Imagina os poloneses. Não, pelo amor de Deus. Agora o cubano. Como que é o nome do cubano lá? O Lopes. Esse jogador. Ah, não. Esse aí. E ele não é tão forte quanto o Kledenilson, mas a força que ele tem no braço. Ele tem uma técnica mais apurada. Ele é diferente. Ele salta a altura do salto dele. Ele ultrapassa a altura que o Kledenilson chega. Ele é muito melhor. Até porque o Kledenilson é central, então o salto ele é menor, porque ele não pega impulso, né? Sabe quem joga mais que o Lopes? Quem? O Júlio Nascimento. Ah, Júlio. Exímio, jogador de vôlei, ponteiro. Sempre ficou na ponta do banco. O Júlio vai sacar. Ele saca daquele jeito de escola ainda, sabe? Ele saca por baixo. Ele não tem força. Ainda bem que depois que eu o vi jogando bola, eu precisei de três meses de avaliação exata do Wagner Love para conseguir começar a diferenciar um e o outro. Porque até a pálpebra, o jeito cansado de andar. Sabe aquele andar cansado? O cara já chega cansado para se movimentar e a fala meio enrolada, meio... Não pode fazer aquecimento, que se aqueceu o banco cansa. E segundo, cinco minutos de jogo, já sente a coxeta. Isso é verdade. Começa voando, voando. Cinco minutos depois, senti. O que foi, Júlio? Bafei, bafei. Tudo bem, Júlio? Tudo bem e vocês? Ontem o seu Manchester lá quase venceu real, hein? Vamos continuar no vôlei? Vamos continuar no vôlei? Eu gosto desse assunto. Aliás, eu sou campeão paulista sub-15 federado. Ah, é? Por quem? Fonte São Paulo. Por quem? Fonte São Paulo, Campinas. Ah, é? Nada mais... Mas você jogou do quê? Não, não jogou. Só federou. O padrinho do nosso time era o Bruno Rezende. Você conhece aí, né? O Bruno Rezende. Um levantador aí. O Bruninho. Bom, é. E eu era livre reserva, verdade. Aliás, o Bruninho tá vindo pra jogar no Campinas ou não? Tá vindo? Eu diria que sim, né, Pio? Tá fechado. Que legal, hein, velho? Já tá fechado. Bruninho no Campinas. É, e provavelmente... Podia trazer os parça também, hein? O público, assim, não vai aguentar. É. Podia trazer os parça, hein? É muito difícil. E vai trazer. Não. Vai trazer. O Neymar? No vôleibol. Não, Martina. Não. No vôleibol existe... O Hulk. Você vê que o Carlão não participa pouco da conversa porque ainda tá... O Carlão ainda... O tanto de besteira que falou ontem nem quer participar do assunto. Não, eu vou falar, mas a única coisa que eu achei interessante que ele falou foi nos bastidores que a gente começou da ideia do Bruninho aqui. E o Carlão falou, Bruninho, vou no rebote dele, faça. Baita de uma decisão, hein? Mas enfim... Se eu fosse o Carlão... Existe uma... E ele não desvende, porque ele sabe o que ele falou. Ele sabe o que ele falou. Só vou dar risada. Vamos fazer o vídeo. Porque a Camila tá ouvindo, né? Às vezes é que eu... Às vezes tentar desmentir compromete mais ainda, cara. Você estava falando do Lopes aí. Cubano. O tio do Carlão, o Marcos Freitas, comentarista do Sport TV, ele disse o seguinte, que o Lopes, se ele melhorar no passe, ele tem muito potencial pra ser o melhor do mundo em três anos. Sim, sim. É o jogador hoje em ação no voleibol brasileiro que tem mais chances de chegar ao... Tem um salário de quanto um cara desse aí, gente? Ah, difícil. 150 mil por mês? Não, mais. Não, mais. O Lopes... O Lopes... Sada Cruzeiro mais. O Lopes beira os 300. Você tá brincando. O quê? Maravilha. O Lopes beira os 300. O Cruzeiro é a melhor folha do Brasil? É a melhor, disparado. É a melhor folha do Brasil. Pelo valor que você falou da folha do Cruzeiro Vôlei, que aliás, precisa se dizer aqui, o Cruzeiro Vôlei, ele não tem nada a ver com o Cruzeiro Futebol. Não, ele só usa a marca. Exato. Mas o Cruzeiro Vôlei, ele tem essa questão aí de investimento, do investidor, que é o Sada, né? Que é quem banca, né? Ou ele é uma das grandes surpresas da Superliga, é o Araguari, outro time mineiro. O Araguari não é do Minas ou é do Cruzeiro? É patrocinado pelo Sada. É, é do Cruzeiro. A mesma empresa. Os que o Cruzeiro não quer, manda pro Araguari. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Quando começou a Superliga, que a gente tava naquela estrada tentando chegar. Aonde? O rapaz mandando mensagem pra esse aqui, pedindo a escalação. Ah! E fazendo plof, plof. Plof. Plof, plof. O jogo era contra o Araguari. E aí a gente começou a ouvir as informações da transmissão ao vivo do Sport TV e o pessoal falando que era uma espécie de Red Bull e RBR, enfim. Plof, plof, plof. Bom, é um negócio que nós contamos agora no intervalo. 4 e 21, Liga dos Campeões da Europa, eu tô vendo a TM contra a Dor. Vocês viram o gol ou não? Não. Esse negócio de sair jogando, que ele é ao meio do Defende. Nossa, é assim? Nem me falo disso. Ele acaba com o futebol, porque o goleiro foi sair jogando, colocou o zagueiro na fogueira e sai o gol da frente de Madrid. Você tem que valorizar a aposta de bola, você vai dar um balão. Aliás, é a última coisa que aconteceu no futebol, que era uma idiotice, que os técnicos não percebiam que a coisa mais antagônica do futebol é você querer valorizar a aposta de bola e quando você tem a aposta de bola, você joga ela pra dar um balão. Ah, mas isso é uma emoção. Aí depois vão falar que o Guardiola é gênio, porque ele percebeu que talvez sair jogando com a aposta de bola era a melhor coisa. Mas você não acha o Guardiola gênio? Não. O Corinthians foi campeão brasileiro sem ter pós de bola com o Carilli. Com o Tite. Ah, com o Carilli, né? Não, com o Carilli, foi com o Carilli, campeão brasileiro, não foi campeão brasileiro. Mas era numa época que o... Aí... Você tá falando uma bobagem. Campeão brasileiro, o Corinthians, não foi quem quer ter aquele gol. O Carilli jogava por uma bola. O Jardim só não jogava, né? Não. A bola passava pelo Jardim, pelo Rodriguinho. Não era bom. Não ganhava por 1x0 todo o jogo. Pronto. Mas não importa. Não, em alguns casos ganhava por 2x1. É verdade. Em alguns casos fazia 3x2, mas muito difícil. Era sempre o gol de diferente. Mas o Carilli jogava por uma bola. Infelizmente, infelizmente, a Ponte sofreu com isso aqui, né? A Ponte também... Perdeu só de 1x0, né, a Ponte? Ah, um 3. Deus me livre. Ih, eu acho que ele tá te provocando aí, Lupe. Não, eu não. Você vai deixar, cara? Eu senti uma tocada. Não, a Ponte joga... A Ponte joga... A Ponte, os jogos em que ela venceu... Ou jogou contra a portuguesa. Foi 2x0, mas ela jogou... Uma vez que você trabalhava lá, que você compactuava, que falou assim... Não, não precisa marcar o Rodriguinho. Acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Ele e o Jax. Deixa jogar... Marca por zona. Nossa, o Corinthians atropelou. Ah, eu acho que... Pela forma que você falou, eu acho que eu sei que... Isso aí. O ouvinte sabe. Ei, já começou o Chororo. Eu acho que vocês estão meio esquisitos, né? O Júlio, quando ele desce, ele causa discórdia. Eu vim nem pra participar, pra passar uma informação aqui. Ah, mas... Você não resiste, né? O Eliel chama e eu... Você não resiste, né, Júlio? Não, mas fica aí com a gente hoje. Cadê o cabelo, hein? Ah, não. Foi na besteira que ele falou do vôlei aqui ontem. Você não sabe? O cabelo... Posso ir lá no terceiro andar e perguntar? Que eu vou ter resposta. Melhor nem ir. Quando ele aparece, é que ele fala assim... Olha quem tá aí. 4h24. O comando técnico é do Nilson Belisario. Daniel França tá no streaming. Vamos juntos até as 5 da tarde com a Arena. Arena CBN Oferecimento Munkimak Locação de caminhões Munk e guindastes Munkimak.com.br Aluguel de munkes, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkimak. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial. Somado à maior frota de guindastes e munkes do mercado. É com a Munkimak. Atendimento imediato para campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkimak. Informações 19-3279-0005. Munkimak.com.br A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir? Por qual caminho? E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem um aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A Rádio que toca notícia na nossa região. 4 horas e 27 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Voltamos aqui na Central Brasileira de Notícias. O ouvinte... Outro dia eu estava no ar aqui, Carlão. O ouvinte perguntou assim, por que é a CBN? É por isso. Central Brasileira de Notícias. Perfeito? Eu estou vendo o gol aqui, Julião. O gol do Atlético de Madrid. Meu Deus do céu. Depou, né? Que está jogando fora de casa. Lembrou a saída do Aldax, do Fernando Diniz. Lembrou mesmo. Está jogando fora de casa. O outro time é melhor. Glorioso o Sidão. Ah, velho. Está parecendo o Guarani aquela vez com o Carpini lá no Allianz Parque. 2x0 para o Palmeiras. Foi 2x0 porque o Palmeiras tirou o pé. Aí começa o Guarani. E toca para cá e toca para lá. Mas não deu outro. Dudu pegou a bola e caixa. Então, o Mönchengladbach não conseguiu aí o resultado, né? Não, o Dortmund é o Dortmund. Não é o Borussia. Ah, eu confundi o Borussia. E não é nem o rival do Dortmund, o Mönchengladbach. Não é, né? É o Schalke 04. Olha que mensagem bacana que a gente recebeu no nosso WhatsApp. Foi. No 991 86 90 70. Olha que legal. Aí, tem até o barulho. Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde. Arena. Opa. Opa. Queria mandar os parabéns aí para o Rafael Pio pela brilhante e emocionante narração do ponto final da vitória do vôlei Campinas. Parabéns aí. Foi sensacional ouvi-lo num ponto tão importante, né? Tão decisivo. Abraço a todos. Tá aí. Aí, ó. Como que ele chama? Eu não lembro. Obrigado. Tá com jeito de ser meu parceiro, o Rodrigão Flaminhista. Ah, vou pegar aqui. Foi com ele que eu peguei aquele... Rodrigo Guimarães. Rodrigo Guimarães. Ah, foi aquele lá? Um show de rock. Ele é um dos culpados. Ô, Rodrigão. Obrigado, Rodrigão. Gente boa, eu vou te apresentar. Mas eu vou... Ninguém falou. E assim, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em segurar o bastidor. E vem. Ninguém falou. É porque aqui no estúdio da CBN... Eu tenho dificuldade em segurar o bastidor. Nós temos duas TVs. Sim. Sabe por que a narração foi daquele jeitão? Não sei. Por quê? Porque uma TV estava no Sport TV no vôlei, a outra estava no campeonato sul-americano aqui, ó. Você está brincando. A cada gol sul-americano lá, ele explodia. E aí ele aproveitou. O acabou dele que ele falava, foi a hora que saiu um gol do Romero. O Romero quebrou recorde e tal. Por isso que eu estava ouvindo o rádio. Eu estava ouvindo o Pio. Eu estava assistindo em casa, mas eu estava ouvindo o Pio. Teve uma hora que ele falou assim, afunda, Paraguai, argentino. Aí eu falei, ué, será que ele errou? Tem algum Paraguai que nós não sabíamos? Eu não sabia que tinha parado a doar em quadra. Então eu vou contar outro bastidor. Vai. No meio do jogo, o Marcelão abriu, estava na técnica, fechava e vinha só no meu ponto aqui, ó. 1x0. 2x0. E aí você percebe que a narração começou meio tensa, jogo tenso, preocupante. E de repente foi ficando leve, leve. E deu tudo certo, né? Porque o argentino, o Júnior levou uma taca do Racing, que também foi 3x0. Foi. Deu tudo certo. Agora vai. Vai querer entender essa sul-americana. É coisa de doido, hein? O time toma de 3 em casa e depois ganha de 3 fora e toma de 3 em casa. Nunca vi isso. Não, o Racing horroroso foi. Você sabe que o argentino Júnior é filho do seu argentino, né? Sim. Nossa. Sim. E você sabe que o apelido do filho do Fred é Boca Júnior, né? Sabia. Sabia. Fred Desimpedidos, a Boca Rosa. Não sabia? Nossa. Que cultura inútil, hein, gente? Mas o Fred agora deixa pra lá. Ai, ai. Vamos lá. Vamos tocar. É, ele virou desimpedido mesmo. Virou. Carlão, fala do jogo aí. Qual o jogo? O jogo do Corinthians 4x0. Agora o Nacional, time fraco, mas o Corinthians fez o que tinha que fazer. Aí você tá desmerecendo o resultado do Corinthians. Não, de jeito nenhum. E o Romero vai se tornando um protagonista do Corinthians, né? Fazendo gols, quebrando recordes. Yuri Alberto tá encaixado. Aliás, é uma bela dupla de atacantes, hein? É, ele é bonito, hein, cara? O Yuri Alberto. E o Pedro Raul? Eu tava acompanhando a entrevista coletiva do Yuri Alberto, aí a Camila passou, parou, falou, opa, tirei do canal, porque não dá pra concorrer. Não dá pra concorrer. O cara é bonito mesmo. E ontem ele jogou bem, foi pra galera, fez o gol, tem uma confiança. Antônio Oliveira... Dá pra ir no rebote do... Nossa. O Antônio Oliveira deu confiança pro Yuri, ele tá indo muito bem. O Corinthians venceu e hoje é o primeiro do grupo. Rapaz, eu queria ser centroavante do Corinthians nessa época aqui. Claro. É essa, porque imagina você ir no rebote do Yuri Alberto e do Pedro Raul. O Pedro Raul Lupe era amigo dele lá em Goiânia. Não, não era amigo não. Ajeito, velho. Queria, mas não tinha possibilidade. Vamos no rebote do repórter CBN, que é o melhor pra nós, hein? Pelo amor. Repórter CBN. Quarta-feira, 10 de abril de 2024. A Embraer e a Força Aérea Brasileira anunciaram uma parceria para estudo de novas tecnologias com o objetivo de desenvolver missões espaciais. A pesquisa será focada em ações de inteligência, vigilância e reconhecimento. São missões especiais. As plataformas a serem utilizadas já são operadas na FAB. O tenente-coronel Mauro Cid prestou um novo depoimento à Polícia Federal. O ex-ajudante de ordens da Presidência da República, na gestão Bolsonaro, foi convocado para falar das gravações em que critica a corporação e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A PF tenta identificar os destinatários dos áudios. O material veio a público no mês passado. A justiça da Catalunha, na Espanha, rejeitou os recursos contra a liberdade condicional de Daniel Alves. Em março, ele saiu da prisão, onde esteve desde janeiro do ano passado, após pagar uma fiança de um valor equivalente a R$ 5,4 milhões. O lateral foi condenado por estupro. O Ministério Público e a defesa da vítima recorreram contra a saída de Daniel da penitenciária, alegando o risco de fuga, mas o argumento não foi aceito pelos magistrados. A Justiça Federal da Argentina determinou o bloqueio de bens e a quebra de sigilo bancário do ex-presidente Alberto Fernandes. Ele foi acusado em fevereiro de desvio de dinheiro público para a contratação de seguros para servidores. Um decreto publicado em 2021 estabeleceu a regra e uma empresa foi contratada para executar a medida com exclusividade. Segundo a Justiça, os intermediadores teriam recebido comissões superiores aos valores pagos pelo mercado. Alberto Fernandes nega as irregularidades. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem para Daruja e Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h34. As informações das estradas. Mário Quintino, boa tarde para você, meu caro. Oi, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Primeiro, eu trago a atualização. A gente acompanhou obras que aconteciam na Campinas-Montimor. Agora, a pista já está liberada. A altura é do quilômetro 1 em Campinas, para quem vai em direção de Hortolândia. Porém, a movimentação já começa a ficar maior. A partir da Lix da Cunha, então, a tensão pela rodovia. Na Santos Dumont, também tinha obra na altura de Indeatuba. Para quem seguia em direção de Campinas, a pista está liberada, mas tem trânsito intenso à altura do quilômetro 54. E para quem sai de Campinas, na altura do Ziel, já tem trânsito intenso em direção de Indeatuba. Rapidamente, Eliel, também tem um bloqueio acontecendo na região do Cambuí por conta de uma ocorrência de incêndio. Esses bloqueios acontecem no cruzamento das ruas Hamilton Dias Ribeiro com a Joaquim Gonçalves Ledo e também da José Pompeu de Paula com a Carlos Lemos Castro. Segundo informações da Indeatuba, é um incêndio em um veículo que aconteceu dentro de um imóvel. Esse veículo estava ali na garagem de um imóvel. Inclusive, ainda tem o trabalho do Corpo de Bombeiros. Por isso, atenção para quem é da região do Cambuí. Desvios, por exemplo, pela Rua dos Alecrins e também pela Norte e Sul. Só para repetir, então, Eliel, os bloqueios estão acontecendo lá no Cambuí. Cruzamento das ruas Hamilton Dias Ribeiro. João Dias Ribeiro com Joaquim Gonçalves Ledo e também José Pompeu de Paula com a rua Carlos Lemos Castro. Essas duas pessoas que tiveram queimaduras, inclusive, a princípio têm 25 anos e 34, segundo informações da Indec, e vão ser encaminhadas até o pronto atendimento do Padre Anchieta. A gente está de olho na ocorrência e a gente vai também atualizando ao longo da programação. Eliel. Com certeza, Mari, torcendo aí para uma pronta recuperação para essas duas vítimas e no ponto final você traz mais detalhes desta ocorrência desse acidente aí. 4,36. Aproveite as ofertas da Promozone na Autozone, a maior revendedora de autopeças e acessórios originais do Brasil. Só um automotivo a partir de 89 e 95. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho? Com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria das... Um duelo da semifinal da Superliga já está definido. Vôlei Renata contra a equipe do Guarulhos. E hoje nós vamos conhecer os outros dois semifinalistas. O SESI enfrenta o Araguari às seis e meia da noite. E um pouquinho mais tarde, às nove horas, em São José dos Campos, tem o São José contra Joinville. O outro duelo da semifinal nós vamos conhecer ainda nesta quarta-feira. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, está difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. 4 horas e 39 minutos de volta com Arena CBN. A Ponte e o Guarani não sabem ainda quando vão jogar, né? Ô, Eliel, eu acabei de colocar aqui no Twitter, porque é a nossa ferramenta de busca, né? No X, por favor. X, perdão. Tabela Série B. Shooter. Aí nós temos aqui, ó, o do Coritiba. Um torcedor do Coritiba, né? Aparentemente, datas e horários da Série B serão por adivinhação. Boa. O torcedor terá que ir ao estádio ou viajar para outra cidade e contar com a sorte. O jogo é sexta, sábado ou domingo? Não se sabe. Se acertar, fecha um pacote para o fim de semana, né? Exatamente. Aí o torcedor do Havaí. Bom dia. Praticamente uma semana para o início da Série B. Até agora, nada de tabela ser desmembrada pela CBF. Como gosta de desvalorizar seus produtos, hein? Que loucura. Cara, torcedores de vários times, praticamente todos, estão inconformados ainda com a falta da divulgação da tabela. Libera seis jogos, cinco jogos. Três, três, três. Exato. E depois você vai pensando aí, vai negociando com os 35 canais que você vendeu a Série B, mas libera cinco jogos, cara. Mas também deve estar sendo aquele negocião, né? Ninguém quer abrir para ninguém, né? Deve estar sendo isso. Mas o que a gente sabe é o adversário. O Vila Nova pega o Guarani. Certo. Lá no Oba. E o Coritiba pega a Ponte Preta. No Moisés. No Moisés. Isso a gente sabe. Agora dia, horário. Aí a gente pode ir por adiviação. Porque, por exemplo, lá em Goiânia, no domingo tem Atlético e Flamengo, no Serra Dourada. Então o jogo é na sexta ou no sábado. Ou na sexta ou no sábado. Ou na terça. Não, não, não. É 20, 21 ou 22. Não, terça já é a segunda rodada. É a segunda rodada. É, então pode ser na sexta, pode ser na quinta, não pode ser ou não? Não. Não. O Goiás joga com quem, Lupe? A primeira. Necessariamente. O Goiás acho que é fora de casa. O Goiás é fora de casa. É, ele vai ser fora de casa. O Goiás é com o Ceará fora. É, não tem data ainda. Lá em Ceará. É, provavelmente, cara, o jogo do Guarani contra o Vila vai ser na sexta-feira. E a Ponte Preta no domingo de manhã contra o Coritiba. Sim. É isso. Eu acho que vai ser isso. Você pode ir por eliminação, vamos ver. Não tem times dados. Vamos tentar fazer. Não, não dá, porque o Guarani não vai jogar com a Ponte no mesmo dia. O Google fala que o jogo Vila e Guarani foi adiado. Você tem ideia. O Google está sabendo bem também. Está sabendo legal, né? Sabe o que é isso aí? Algoritmo. Já está prevendo o que vai acontecer. É o que o John Textor fez com as denúncias. Inteligência artificial. Pelo amor de Deus. Inteligência artificial. O John Textor está enrolado, hein? Tá. Mas eu quero ver, provar. É aquilo que eu sempre falei. E, inclusive, falei para vocês várias vezes nos bastidores. Ninguém obriga ninguém a dar uma de louco. Mas você quer dar uma de louco? Você tem que bancar. É isso aí. Essa que é a grande história. Né, Pio? Cara, nem a torcida do Botafogo está abraçando ele. Não, abraça. E esse negócio de tenho prova, não tenho prova. Tenho prova, mas não vou mostrar. Não tenho prova e não vou mostrar. Parece que tira casado, põe casado. Cria uma confusão à toa e atrapalha o Botafogo, porque pode ser perseguido por arbitragem. Exato. O Botafogo já vive um momento conturbado desde o ano passado. Esse ano também, na Libertadores, já tomou uma tarraqueta na primeira rodada. Tomou o quê? Tomou a tarraqueta na primeira rodada. E vai criando... O Botafogo precisa de paz. É o que ele não tem desde a derrota para o Palmeiras em 2023. Ó, e agora quando o clube quer se tornar SAF, ok, legal, mas precisam também os associados, o pessoal que tem direito a voto, conselhos e tudo mais, darem uma investigada em quem vai assumir, né? Você sabe, Pio, você tocou nesse assunto? Vira e mexe, tem entrevista do Pedrinho no Vasco. Cara, o Pedrinho... O Podrinho? É, não. O que é isso? O Pedrinho... O Pedrinho não sabe nada do que acontece no Vasco. Tudo bem, ele só tem 30%, né? Sim. Nas decisões e tal, mas ele não sabe nada do que acontece. Ele não tem nenhum direito de saber o que acontece no futebol do Vasco. Vamos ver o que os ouvintes estão mandando para a gente através do nosso WhatsApp, 99869070. Boa tarde, galera do Arena. Opa! Agradecendo a caixinha de som que já fez minhas noites melhores. Fez as noites melhores? Muito obrigado. E a vitória do Campinas foi fantástica, né? Do Renata. Do Renata, é isso aí. Obrigadão, bom programa. Valeu. Frank de Valinha. Valeu, Frank. Conhece o Frank, Lupe? Não. Que Frank. Gente boa, gente boa. Vamos para mais um ouvinte aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ô, pessoal, ontem. Sensacional o jogo, hein? Do vôlei Campinas. Sabe o que ganhou o jogo? O Campinas ganhou o jogo? Foi a empolgação do narrador. Foi demais, hein? Parabéns. Coisa de louco. Para fazer o trabalho, tem que fazer com emoção. Ontem teve muita emoção. Pala o arte do microfone, Rafael Pio. Vamos para mais um ouvinte aí. Boa tarde, pessoal. É o Claudio do Jardim Proense. O Claudio. O Guarani joga sábado ou domingo, porque o Vila Nova joga na quarta-feira contra o Copa Verde lá. Então é sábado. Então na sexta já está descartado. O Guarani é sábado ou domingo. Então domingo tem. Valeu, grande abraço. Opa. Como é que chama esse ouvinte? Esse é o Claudio do Jardim Proense. Ah, pensei que fosse Edinaldo Rodrigues lá do Rio de Janeiro. Sensacional, hein? Foi, matou. Matou. O Guarani joga sábado. Agora é o horário. Vamos tentar. Que hora que é o do Vila? Que hora que é o jogo do Vila? Já vamos avisar o departamento de passagem? Já dá para comprar passagem para o sábado, né? Para o sábado. Vai lá na casa que o Guilherme deixou lá. Aí o ouvinte compra a passagem para o sábado, depois não é sábado. Ó, quarta-feira, oito horas. São setenta e duas horas. Quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado, nove e meio. Ah, que legal. Certeza. Que bela notícia. Maravilhoso. Acabou com o sábado. É aquele tubão que a galera espera, né? Não, para começar o campeonato. Que delícia. Não dá para aproveitar o sábado, né? Você tem que dar uma manhã. Você não aproveita nem a tarde e a hora que acaba o jogo já está muito tarde. Pode ser que não seja nove e meia, mas vai ser um dos últimos jogos. Oito, sete, seis. Das dezenove e trinta para frente. Exatamente. Porque ele joga com o Cuiabá na Copa Verde quarta-feira, como eu disse, às oito horas. Como você disse. Não, mas esse jogo, ouvinte, é só dia dezessete. Boa, bacana. Então, Lupe. Então, Lupe. Dezessete, Lupe. Eu estou falando dia dezessete. É, hoje é dez. É que eu estou pensando que é nesse final de semana. Não, é no outro. Nossa, pelo amor de Deus, viu, velho. É que os dois que entendem de... Agora eu entendi porque o cabelo faz falta, né? Os dois que entendem de tabela e tudo mais não estão no programa, sobrou para o Lupe. Verdade, né? Não, mas é. Então, assim, o Guarani vai jogar sábado. Pelo que a gente... Aliás, que bela lembrança do Vintin. O Goiás é no domingo, é isso? Domingo. O Atlético Goianiense é no domingo. O Atlético Goianiense é no domingo. Contra o Flamengo. Lá em Goiânia. Lá no Serra Dourada. Ah, então acabou. Se o Vila joga na quarta e é o primeiro adversário do Guarani... Não pode jogar na sexta. Não pode jogar na quinta e joga no sábado. É igual eu, quando fazia a prova. E a Ponte logo joga no domingo. No domingo. Ou pode ser na sexta. Depende. A segunda rodada da Ponte é onde? Contra o Goiás, eu acho, não é? Nossa, jura? Deixa eu ver. Difícil, hein? Peraí, cara. É, porque se o jogo for já na terça e ela tiver que viajar, ela joga na sexta-feira. Não, mas aí não tem problema. Ou no sábado, né? Pegou o Goiás lá. Ouvinte falou que sexta em Goiânia é bom. Por quê? Eu não... Ah, é bom. Eu sei bem. Vais ali na região do setor marista? Nunca fui. Sabe, sim. E pronto, final. Cuidado. Nunca fui, não. Saber como que era a Goiânia à noite. Goiânia. Deve ser por isso que o Leonardo cantava... Ei, Goiânia. Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Pra quem não sabe, ele tava falando da mãe. Isso. Pra avisar a mamãe. Mãe e tudo mais. Igual aquela música de mãe que você gosta bastante, né? O fogo de lente. Fogão de lente. Baita música. Deus me... Dos cancioneiros brasileiros César e Paulinho. Maravilhoso. 4 horas e 47 minutos. São Paulo e Cobressal. Julio Nascimento. Por que na nossa reunião de pauta você disse que o Cobressal iria temperar o São Paulo hoje? Porque a situação de professor Carpini está ficando complicada, né? Existe uma pressão muito grande em cima do São Paulo. E além de uma vitória, o São Paulo precisa hoje, né, Carlão? De convencimento, né? Ah. Então, notícias dão conta nos corredores, nos meandros do Morumbi que o grupo do São Paulo está fechado com o Carpini. Eles querem vencer e convencer. É agora que cai. É, agora eu não sei, né, se dá pra confiar. Eu já ouvi tanta história de fechado com não sei quem e é o primeiro a chutar o cara. E quando o diretor vai na coletiva e fala, Carpini está prestigiado. Ah, tá sim. Nem passa pela nossa ideia mandar o Carpini embora. Passa duas horas. É, nós tivemos uma reunião e nessa reunião o conselho decidiu. Mas o Carpini é o tipo de treineiro que o jogador gosta mesmo. Porque o cara é o treinador mais jovem, que deixa os caras mais livres, mais soltos. Ele tá carpinando o espaço dele, né? Vai bater de frente com o Rafinha, com o Teixeira. Não, não vai. Então os caras querem que ele fique mesmo. Posso mandar um abraço? Pode. Não. Padre Júnior. Ah, mesmo. Padre Júnior. Mandou uma mensagem aqui. É da nossa área. É, opa. É o palmeirense? Ixi, agora. Eu não sei se o Padre Júnior é palmeirense. Pois é. Mandou mensagem aqui que ontem estava assistindo e ouvindo pela CBN o jogo. Um abraço. Que legal. Você é religioso assim, Phil? Eu sou. Ah, que bacana. Eu sou. É importante. A religião dá um norte para o mundo. Se não fosse a religião, esse mundo estaria realmente muito, muito mais complicado do que é. Apesar que nada mudou, né? Caim matou a Bel lá no começo das coisas, né? Exatamente. Então, hoje em dia, talvez só aumentou o número da divulgação dos fatos. É isso. Posso dizer para você. Polêmico. Polêmico. Vamos mudar de assunto. Polêmico. É, não. Você entra numa dividida. Você fala. Você fala assim para a gente, ó. A confusão está do outro lado da rua. Eu falo mesmo. Você faz questão de atravessar para ir lá. É, Rafael. Dessa vez. E a confusão está grande lá do outro lado da rua. Nesse momento, você fez questão de atravessar. E pegou no braço o nosso nobre colega Rafael Pio. Mas o Pio que me levou até lá. Você sabe que me lembrou de uma história que ele mesmo contou que foi o seguinte. Levamos as pessoas embora e pegamos o táxi para voltar para o lugar e ver o que estava acontecendo na confusão. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Um amigo nosso voltou cambaleando, mas voltou. Graças a Deus estava tudo bem. Mas enfim. 4 horas e 49 minutos no outro jogo da Champions League. O PSG vai perdendo para o Barcelona. 1x0 para o Barcelona. O PSG é o clube mais arregão da Europa, Júlio. Você que é um especialista em Europa. O Júlio é torcedor do Manchester City. United, quer dizer. O PSG... Olha a capinha do celular dele. Você vai descobrir o time que ele torce. Isso aqui é verde. Ah, muito verde. É azul. Isso é azul calcinha, Júlio. O PSG, cara, ele é um time que não vai. Contrata Messi, contrata Mbappé. Neymar, monta as panelas. Mas quando chega no momento H, ele falha, né, Eliel? Falha. Falha sim. Então, quando ele falha no momento H, é difícil. Acho que falta para o PSG mais consciência do que é disputar uma Champions League. Não apenas investir, 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 montar, montar panelinha, panelinha. Eu acho, Júlio, que é um processo até longo e o pessoal do PSG não tem paciência até em virtude do dinheiro que gastou. Porque o Manchester City demorou, né? Demorou. Ganhou agora. Ganhou agora. Agora, não agora. É um processo. Agora, agora? Não. É, no ano passado. Ah, gente, é cidadão. Então, o PSG, ele começou... O ouvinte que está acompanhando, acho que foi agora. É, o Emirates contra o City. 12, né? 12. 11 e 12. Isso. Então, ainda está dentro. São dois anos para o título da Premier League. E depois começa. Então, assim, 11 e 12 anos para ganhar a Champions. Mas eu vou mais... Apostando no projeto. Eu vou mais a fundo. Eu acho que a torcida do PSG é a torcida que no Brasil cantaria. Lê, 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 PSG. PSG. Quem que faz assim aqui no Brasil? PSG, minha obsessão é você. O Luque está querendo polemizar. Eu não vou entrar nessa, não. Não, mas é, torcidinha formada ali, comprada, entendeu? Não adianta. É por isso. Tem os ultras lá, né? É, mas... Inclusive, no... Nossa, o ultra bom é outra, né? No Messi, pegaram no pé também. Mas é... Essa é boa. Só que é time fabricado mesmo. É, aí não adianta. Na hora da pressão ali na arena, aquele fervor... É o que a gente fala, vai, tá? Vamos polemizar um pouquinho. Vamos lá. É o que a gente fala do Bragantino, né? É. Que falta... Aquele é... Falta o quê? Ah, aquela pegada, né? Torcida. Com o Diz do Professor Luxemburgo, né? É. Pontada pro Shell. Sabe, é... Tem que ter torcida, ter força, ter... Lembra, Léo? A gente fazia essa resenha. O que que tá... Ah, tem que ter pontada pro Shell, né, Machilinho? O quê? A gente fazia uma resenha. A espada de São Jorge. As coisas no Bragantino, elas são mais fáceis, assim, o dinheiro e tal. O treinamento, material pra treinar, tudo do bom e do melhor. Você percebeu que o Carlão, ele consegue colocar o Bragantino em toda a discussão que ele é? Não entendi, velho. Mas é a família dele, torce por um Bragantino em conformo, velho. Se tem duas coisas que o Carlão dá um jeito de dizer aqui. Que o Bragantino é um time xoxo e que o 15 é o eterno quase. Ele sempre tenta colocar isso em todos os programas, velho. Tem tranca em Bragança e tranca em Piracicaba de novo. Ele sempre coloca isso nos programas, cara. Chegamos em Piracicaba, beira do rio, fomos comer um belo filhote. Primeira coisa que o Carlão fala, ah, essa terra do quase é maravilhosa. Mas enfim, estou errado, Antônio Lupe. E o pessoal de Bragança... Semana que vem o tranque vai ser na frente do barão de Serra Negra lá. E o pessoal de Bragança sabe pra que time ele torce. Não, e dividiram linguiça com ele lá, velho. Mas eu falei pros caras lá, só que os velhinhos lá, os parceiros falaram assim... Pegaram o Carlão pra resenha. Mas ia acabar, não, eu até entendo o que ia acabar. Mas cara, você é Bragantino, Genônio. E quando você vê o time de vermelho e branco, não é legal, né? O dia que acontecer isso aí com a ponte, eu vou dar risada olhando pra você. Falando, toma, Carlão. Aí, ó. Apesar que você é bug, né? Mas tudo bem. 4h54, a gente faz o intervalo agora. E na volta tem o Sacófago de hoje, que eu nem sei que música que é, Lupe. Você não separou a música. Não, eu esqueci. Mas o cabelo, quando não vem, eu esqueço das coisas. Eu vou lá separar e já volto. É que também o cabelo é 6 horas da manhã e ele já pega do seu pé. Quando é 6 horas, comemora. Ainda bem que é no pé, né? É. Arena CBN. Oferecimento Munkimak. Locação de caminhões Munk e guindastes. Munkimak.com.br Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Arena CBN. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa, o 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 cartão Unicred Visa. 4 horas e 55 minutos de volta com a nossa Arena CBN. Série B, se empatar todo o jogo, cai, hein? Faz 38 pontos, rebaixado. Não pode empatar todo o jogo. Precisa ganhar uma, pelo menos, né? Precisa ganhar uma. Às vezes é uma vitória feia, né? Fora de casa. Mas nesse caso aí é uma vitória... Boa, com um angoleado. e jogo de Série B tinha um outro caso pranchado ia ganhar lá do Operário no Germano Krieger mas ia ser um caso pranchado também mas o que sair de fumaça não tá escrito em compensação o outro lado da história ia contar que perdeu o jogo provavelmente 4 horas e 56 minutos a música do sarcófago de hoje é essa aqui vamos lá, só na caixa tem que abrir primeiro Nilson, segura, segura vai eu sou fã da Beyoncé sou muito fã da Beyoncé não dá não é Beyoncé não aumenta, claro que é você acha que eu vou confundir a voz da mulher? é Copa do Brasil, Carlão é o seguinte a Ponte Preta esteve em campo Ponte Preta ela enfrentou sabe quem, Carlão? o Rio Claro é a série A2 do ano passado o Rio Claro o Rio Claro tinha no time o Chico Chico jogava no Rio Claro hein volante eu não posso dar mais informações é década passada em que ano foi esse jogo? 2010 2010 foi jogo do Paulistão e aí Pio se eu fosse o primeiro a ser questionado eu ia falar que eu não tenho a menor ideia já que o Léo falou 2010 eu acho que era mais recente mas com o Rio Claro foi 2010 ou 2008 mas foi em 2010 quando o Rio Claro subiu junto com o Sertãozinho em 2009 em 2010 disputaram o Paulistão esse jogo é Paulistão eu fiz o jogo Ponte Rio Claro em 2008 ele caiu em 2010 mesmo caiu em 2010 foi em 2010 e 2011 certo então foi em 2011 pode ser cá é o meu palpite 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 vou fechar com um 2008 2009 2009 eu acho que é mais recente então vamos lá essa música é recente eu tô indo pela música não pelo Rio Claro 2014 essa música o Júlio foi bem não é possível não deu tempo de pesquisar é o seguinte eu vou pesquisar pra quem tá no YouTube youtube.com.br cbn.campinas pra quem tá no FM fique com o áudio da reportagem a caca conseguiu o gol que precisava Felipe Azevedo pegou a sobra e fez muita comemoração em campo grande Paulo Augusto o repórter que tá na casa ainda esse jogo foi em 2016 vocês erraram cabelinho anota aí soma mais 3 pontos pra gente cabelinho e hoje ó casa tá cheia hein sabe o que que aconteceu? reunião atrás de reunião não deu tempo de colocar no futebol80.com.br não mas o que aconteceu é que o cabelo não me mandou essa que é a grande verdade como é que é? ah foi mal aí gente o cabelo te mandou foi mal cabelo foi mal velho vou conversar com você cabelo ponte preta de João Carlos Jefferson Douglas Groli Fábio Fábio Ferreira entreguei o esquema e Reinaldo Jonas Elton Christian depois Ravanelli Rafael Moura Rainer Nino Paraíba Felipe Azevedo e Wellington Paulista sabe quem que era o treineiro da macaca? quem? Alexandre Galo vamos lá fecha o saco pode fechar ah e o técnico do Rio Claro era o Sérgio Guedes que fica aqui a gente nossa solidariedade vai sair dessa hein Sérgio vai sair dessa vai descansar vai cuidar da vida da saúde já construiu uma história maravilhosa no futebol já te deu muita coisa exato vamos lá hora dos palpites Rafael Pio defensa e justicia e always ready always ready 1 a 0 independente Medellín meu caro Carlão de Freitas ou União de Serra Valerro União Serra Valerro joga na praia né meu caro Júlio Nascimento União La Calera bom time ou Universidade de Quito União meu caro Antônio Lupe vamos lá Internacional de Porto Alegre ou Real Tomaiapo esse jogo é onde? é lá em Internacional é o que? é o que? é o que? é a primeira né? Colorado meu caro tu vai apostar mesmo nisso? vou apostar meu caro Rafael Pio Fortaleza ou Nacional Potosí Fortaleza e meu caro Carlão de Freitas Lanús ou Deportivo Garcilaço é Garcilaço é Garcilaço se ele falar Lanús ele te interna aí ele não vai falar Lanús Real Garcilaço Júlio Nascimento pra fechar Racing e RB Racing Começamos a Libertadores Rafael Pio lá no Nueva Ola Nueva quem? Ola nós temos o famoso Colo Colo já foi ainda não né? Colo Colo e Alianza Lima Alianza Lima São Paulo e Cobressal Carlão São Paulo Barcelona e Tadjeris Barcelona meu caro Antônio Lupe manda nós temos hoje Flamengo e o famoso Palestino ah Palestino vai aprontar pra cima do Mengo Palestino 2x1 vai sim Independente Del Valle ou San Lorenzo ah o Del Valle Del Valle é mais saboroso né é um bom jogo Atlético Mineiro ou Rosário Central Atlético campeão Penharol ou Caracas Penharol e pra fechar River Plate ou Nacional do Uruguai Nacional e assim nós terminamos o nosso Arena abraço pro cabelo que subiu e pro Fábio Schaib que não sabe conectar um computador na internet então vambora né vambora tchau amanhã a gente não lembra nenhum pouco Arena CBN oferecimento Munki Mac locação de caminhões Munki e guindastes munkimac.com.br Música Música Música